Olá pessoal, meu nome é André Benfica, sou técnico de segurança do trabalho, especializado em máquinas e equipamentos. Agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Essa norma aí que vem para poder nos dar uma força aí na parte da logística, estoque, almoxarifado. André, como aplicar essa norma dentro da minha empresa? A primeira coisa que você deve fazer é avaliar o seu ambiente de trabalho. Quais equipamentos que você tem? Qual é a qualificação da sua equipe de trabalho? O que você tem feito? Como você vai fazer o cumprimento da norma NR11? Então você vai ter que fazer um estudo geral de tudo que você tem dentro da sua empresa, da sua indústria. Olha André, eu tenho um galpão pequeno. Como que eu vou aplicar a NR11? Sempre tem essas dúvidas. Você vai analisar qual é o seu tipo de trabalho, qual equipamento que você tem, qual conhecimento da norma você precisa ter para aplicar essa norma dentro da sua área de trabalho, do seu contexto, certo? Que você vai precisar de entender um pouco do passo a passo dessa norma. A norma se aplica a transportadoras, galpões de armazenamento, canteiros de obra, almoxarifados e centro de distribuição. Nós temos que entender um pouquinho, só de forma genérica, o que que a norma aplica, o que que ela fala sobre a aplicação, sobre o trabalho dela. Para entendermos um pouco, pessoal, sobre a NR11, nós vamos entender o seguinte, as empresas, elas deverão implantar alguns procedimentos de segurança para suas operações. Aqui nós listamos algumas formas genéricas, tá? Só pontuar poucas coisas, aquilo que é mais primordial para as empresas, ok? Só para você entender. As empresas devem assegurar que todos os operadores estejam utilizando os EPIs adequados para a função, isso não só a NR11, mas todas as demais NRs que falam aí sobre o trabalho e também formas de prevenção. Asegurar também que os equipamentos e os veículos estão em situação regular de manutenção e operação. Então, a ideia é a seguinte, pessoas que precisam aí, tem equipamentos, estão fazendo operação, precisam ter, possuir nesse equipamento manual de operação, checklist, ok? E também inventário de manutenção, os equipamentos precisam ter sim para poder estar em condições de uso e operação constante. Isolar devidamente a área de tráfego, movimentação de materiais, sempre existe aquele curioso que na hora que você está passando com a empilhadeira, para e olha. Nossa, que legal! Empeça que essa pessoa entre na área de operação, crie e-mails que possam isolar máquinas e pessoas durante a operação. Então, observar e definir uma linha de tráfego é importante para manter a segurança de operadores e pedestres também dentro do local de trabalho. Lembrando que também falei de pedestres, mas os pedestres internos, tá gente? Não é falar assim, olha, o Tec Segurança disse que deve preservar o pedestre, então quer dizer que eu posso rodar com a empilhadeira lá na rua. Não estou falando isso não, estou falando que o tráfego interno dentro da sua empresa, ele deve ser controlado, isolado e devidamente sinalizado. Também para cumprimento dessa norma, devemos possuir procedimentos claros de evacuação e combate a incêndio. É interessante que tenhamos para que evite, em caso de algum sinistro, que pessoas fiquem para trás. Então, a aplicação de um plano de segurança de combate a incêndio, pessoas treinadas para esse fim, é importante para que seja, tenha um trabalho seguro dentro da sua empresa, no caso de um sinistro eventual. Assegurar que materiais perigosos estão sendo movimentados e transportados por profissionais devidamente habilitados. André, o que é isso? Eu preciso saber, todo operador, quando está fazendo a operação, ele deve sim saber qual tipo de carga que ele está transportando. André, o operador da empilhadeira precisa fazer curso MOP? A Norma não fala isso. Teve uma pergunta aí no último vídeo que o pessoal fez aí. A Norma não fala que o operador da empilhadeira precisa ter MOP, mas ele tem que conhecer o material que ele está transportando. Só um exemplo aqui. O operador que transporta bloco, pallets com bloco, não é o mesmo operador que transporta tonéis de ácido. Pode ser o mesmo, desde que ele seja treinado para isso e que ele tenha habilidade tal para fazer esse tipo de transporte. Ok? Então, entender aí as diferenças dos operadores. Além desses, pessoal, existe uma série de requisitos que é pedido pela Norma. É importante fazermos a leitura entendermos bem o que de cada atividade a norma pede. O certo é segurança sempre em primeiro lugar. Então, observe o seu lugar, observe o seu ambiente de trabalho, observe os seus operadores, qualifique as pessoas que nós aqui da NA Consultoria vamos ter o prazer de poder te atender. Ok? Mais dúvidas sobre NR11? Deixe aqui seu comentário. Nós estamos prontos para te ajudar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho